O seu filho é tão pouca coisa quanto você! O que o fato de ser filha da branca do Rodolfo não tira você da lama que você foi criada? A situação foge do controle. Chega a hora do confronto. O senhor me ajuda demais. Vai embora daqui e não incomoda mais. Se você quiser se casar comigo, não se case. Mas eu vou levar o meu filho e eu vou te matar. Tudo pode acabar mal. Esmeralda, hoje, três da tarde, no SBB. Chega a hora do confronto. O senhor deixe minha vida demais. Se você quiser se casar comigo, não se case. Mas eu vou levar o meu filho e eu vou te matar. Esmeralda, hoje, três da tarde, no SBB.